Salve, torcedor colorado! Tudo belezinha? Quase tudo, né? Nem tudo está belezinha. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, que eu não me ajeitei ainda. Beleza! Bah! Deu! Né? Chega de chorar a eliminação! Bola pra frente, a vida continua! Três competições pela frente e é muito mimimi! E, meu Deus, o que é isso? O que está havendo dentro do Inter? Só tem mimizão lá dentro? Bom, agora falam em dispensar Robert Renan. Quer dizer, o Inter em si não fala em dispensar, né? Mas existe, existe um trololó lá dentro, até a partir do próprio empresário do Robert Renan, que está tentando tirá-lo do Inter agora. Está tentando levá-lo para um outro time, refazer o empréstimo dele, né? Reemprestar ele para um outro clube. Porque o Robert Renan está sem clima dentro do Internacional. Mas me diz uma coisa, punir o Robert Renan, tudo bem, ele já foi punido, já sofreu as consequências, mas passou, bola pra frente, né? Se for punir o Robert Renan por isso, ou se for mandar o Robert Renan embora, por causa daquela cavadinha, que foi o ponto culminante, ou seja, o ponto final de tanta besteira em campo, então tem que punir, né? Maurício, que errou um gol feito, muito mais feito do que o próprio pênalti, do que um pênalti, do que uma penalidade. Tem que punir Maurício pela expulsão, que deixou o time com 10 jogadores, quando o time estava começando a engrenar, começando a tomar conta do jogo, empatou o jogo e estava em cima para virar o jogo. Então, quem é o maior culpado? Tem que punir Valência, porque errou o gol feito, e não é só agora, errou lá na semifinal da Libertadores, né? Culpou-se o Valência por isso? Valência foi penalizado por aquilo? Não, gente, é coisa do futebol. Acontece. Tem que punir o Vitão, porque deixou o jogador do Juventude cabecear sozinho, Vitão baixou a cabeça, se escondeu. Tem que punir o Wanderson, que não fez nada, não ganhou uma do lateral, não foi pra cima nunca, ao contrário, só discutiu em campo, quase foi expulso também. Tem que punir o time todo, então. Punir o time todo. Agora, uma coisa, o Robert Renan, ele é, queira ou não, ele passou a ser, esse ano, um ativo do clube. O Robert Renan pode render de 4 milhões a 9 milhões de reais. Ah, um detalhe, é reais, não é euros, como estão dizendo. A troco de que o Zenit ia pagar 4 milhões de euros? mais de 22 milhões de reais? Só pela taxa de vitrine do jogador? Gente, não é, tirem esse negócio da cabeça, que estão falando por aí, de 4 milhões de euros. Não é 4 milhões de euros. É 4 milhões de reais. Mas nem por isso, nem por isso, por ser um valor bem menor do que 4 milhões de euros, deve-se dispensar o Robert Renan. É um zagueiro, e é um zagueiro de qualidade. E o Inter precisa de zagueiro, tanto que está agora querendo ir ao mercado para buscar zagueiros. Falando em mercado, até pode buscar zagueiro, porque o mercado, provavelmente, no final da temporada, deve sair. Mas e na base? Não tem zagueiros? Não tem zagueiro que pode subir para ficar treinando, se preparando, junto com o time principal? Gente, ninguém, ninguém do time que jogou contra a Juventude tem moral para cobrar alguma coisa. Ninguém. está na hora de focar no time que tem. Chega de fazer, de ficarem anunciando contratações, porque vai buscar um lateral. Tem um lateral que nem estreou ainda. Não sabemos se pode dar conta ou não. Para que buscar zagueiro de imediato? Não precisa de zagueiro imediato. O Inter tem zagueiros. Quer queira, quer não. Tem Vitão, tem Mercado, tem Igor Gomes, tem Robert Renan, tem Fernando, que joga na zaga, tem Hugo Maggio, que também joga na zaga. Não tem necessidade, agora, de sair correndo atrás de contratações precipitadas e dispensar o Robert Renan. Não, o Robert Renan tem que ficar, faz parte do plantel. E pode render, como eu disse, 4 milhões no meio do ano ou 9 milhões no final do ano. É, 9 milhões no final do ano. Se ele permanecer até o final do ano e for vendido enquanto estiver com o contrato urgente com o Inter, o ressarcimento não vai ser de 4 milhões, vai ser de 9 milhões no final do ano. Mas, para isso, ele tem que jogar, ele tem que estar na vitrine. Pois o Zenit emprestou ele para o Inter para fazer vitrine. E não é na reserva que ele vai fazer vitrine, não. Ele tem que atuar. Bem, gente, está na hora de focar nas três competições. E outra coisa, quarta-feira, próximo jogo do Inter, contra o Real Toma Reap, já estão se falando em time reserva. Será que não aprenderam a lição ainda sobre time reserva? Por que que se montou um plantel? Dizem que tem 18 titulares. Por que time reserva? Eu concordo em substituir esse ou aquele que talvez esteja lesionado ou que esteja com algum problema, tudo bem, mas manter o que se tem de melhor a cada jogo, seja ele pela Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Se tem plantel, tem substituições à altura. Se perder um jogador contra o Real Toma Reap, tem jogador à altura sentado no banco para substituir para o próximo jogo contra o Bahia, que seria. gente, o pensamento de um time vencedor é esse, é jogar com o que tem de melhor. Nada de poupar. Se poupa quem está fisicamente afetado. Cansaço. Jogou terça, vai jogar quarta-feira, vão passar-se oito dias. cansaço. Meu Deus. Meu Deus. No meu tempo, a gente jogava torneio. Sabe o que é isso? Torneio início. É. A gente jogava três, quatro, cinco jogos num dia nos torneios início. Dentro do próprio eucaliptos, eu joguei três jogos seguidos. Três jogos seguidos, um atrás do outro. Vencemos, jogamos, vencemos, jogamos, vencemos e jogamos. E não fomos mal em nenhum jogo. Quantos torneios inícios eu já fiz? O que que está havendo com jogador de hoje? Será que modificou muito? Será que a potência física está sendo muito exigida? Jogador que nem corre em campo. Outra juventude mesmo. vocês viram? Teve jogador que nem correram em campo. Não dá para entender nada. Não dá para entender mesmo. Futebol hoje está muito modificado. Está muito melindrado. Eu acho que é dinheiro demais. Eu não enriqueci jogando futebol. Ao contrário, ao contrário, eu tive que largar e trabalhar para poder sobreviver ainda. Agora, Oscar postou no Instagram um parabéns ao Inter, uma homenagem ao Inter. E o pessoal já está falando ó, 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 o Oscar, o Oscar, ele postou assim, né, parabéns ao clube, ao grupo do qual ainda faço parte. Ele não disse do grupo que fiz parte. Uma simples colocação verbal num tempo presente deixou agora todo mundo de expectativa e comentando sobre o Oscar novamente. Gente, eu já disse aqui que o Oscar não vem. Oscar vai para os Estados Unidos da América ou talvez a Arábia Saudita. Esses são os dois mercados do Oscar. O mercado do Oscar não é o futebol brasileiro com 36 anos de idade, para 37 quando vir. Não é mais. Oscar tem técnica, mas do jeito que está, jogadores jogam um dia e depois, em oito dias depois, vão estar cansados. Imagina jogadores com 37, 38 anos, é incrível, né? Aí vem para jogar só uma competição, aquela que se joga mês a mês, Copa do Brasil. É incrível, é incrível, é incrível. Bom, eu só queria deixar aqui a minha opinião sobre o caso do Robert Renan. Gente, esquece, esquece, gauchão, esquece o erro do Robert Renan. Robert Renan é um baita zagueiro. O Inter tem que reavaliar essa situação. E os companheiros do Robert Renan tem que botar o dedo na moleira e pensar o seguinte, puxa, ele só cobrou o pênalti porque nós somos incapazes de vencer o jogo. Porque o jogo só chegou aos pênaltis porque muitos se esconderam dentro do jogo. Muitos não jogaram nada. Por isso houve a penalidade. E outra coisa, todos sabiam que ele bate pênalti dessa maneira. Impossível no futebol globalizado hoje, não terem visto a cobrança dele pelo Zenit na decisão do campeonato lá da Rússia. Aí a culpa é dele. Tem a parcela de culpa por bater daquela forma, né? Até pode ter, porque era nas cobranças decisivas, eliminatórias. Devia ter dado uma paulada, mas se fosse para dar uma paulada, era para ter batido o outro jogador. por que outro jogador se escondeu e não foi cobrado? Deixou a responsabilidade para um garoto de 20 anos, que é recém-chegado, zagueiro ainda. Tudo isso tem que se analisar. Por que não cobrar do Kudê por não saber como o cara bate? Ele não acompanhou as cobranças de pênalti no treinamento? Chega desse assunto. Bola para frente. Três competições para nós ainda pela frente. E uma delas, no mínimo, no mínimo, eu tenho certeza que nós vamos levar o caneco, mas não com esses mimimi que estão ocorrendo no vestiário. Cada um bota o dedo na moleira e pensa no grupo. Chegou um jogador ontem, já se tornando líder dentro do vestiário e falando que sozinho não se chega a lugar nenhum. Ou melhor, se quer chegar em primeiro, vá sozinho. Se quer chegar todo mundo junto, se quer chegar a algum lugar, tem que haver união, todo mundo junto. Foi o Borré, que também já estão queimando porque errou dois gols lá na Argentina. Se coloquem em campo no lugar dele, vocês vão ver por que se erra gol. um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam, deixem o likezinho, não inscrevam-se no canal, gente. Não custa nada se inscrever no canal. Dá aquela forcinha pro vovô. Beleza? Vamos chegar a seis mil no final de abril. Beleza? E depois que se inscrever ative o sininho. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.